Foi um enorme desafio. É muito difícil, num curto espaço de tempo, concentrarmos aquilo que foi o percurso de vida. Portanto, foi um grande, grande, grande desafio, mas foi uma excelente sensação estar em palco e ter cumprido o tempo que estava atribuído, foram poucos segundos que utilizei mais. Sem dúvida, eu julgo que o que é fundamental quando convivemos e quando conhecemos outras pessoas, outros desafios, é encontrarmos algo que seja inspirador e, claramente, no meio de todas as pessoas que estão cá, dos oradores, encontrei e certamente ainda vou encontrar mais inspiração para poder usar na minha vida e na minha caminhada. Uma organização fantástica, percebe-se muito bem que estão aqui muitas horas de preparação, muitas horas de ir ao detalhe, ver exatamente como é que se organiza um evento com estas características. Está aqui uma montagem fantástica e a organização está de parabéns. Muitos parabéns.